O diretor Spike Lee será o presidente do júri do Festival de Cannes de 2020. O americano vai substituir o cineasta mexicano Alejandro Gonzalez em Arrito, que presidiu a festa do cinema no ano passado. Lee, de 62 anos, declarou estar honrado por ser a primeira pessoa da diáspora africana nos Estados Unidos a assumir o cargo. Ele contou que quando recebeu o convite não acreditou. Ficou feliz, surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo. Lee apresentou sete de seus filmes no Festival de Cannes e recebeu o grande prêmio em 2018 por Infiltrado na Klan. O longa conta a história real de um negro infiltrado na Ku Klux Klan. Com seu júri, cuja composição será revelada em meados de abril, Spike Lee terá a tarefa de apontar o sucessor de Parasita do sul-coreano Bong Joon-ho, Palma de Ouro, em 2019. E aí E aí E aí E aí E aí E aí